É que cada história que a gente vê por aqui, né? Olha só, agora os criminosos estão furtando as placas de veículos. Dois casos aconteceram num bairro da região leste da capital. Os carros também foram arranhados. Sérgio estava saindo para trabalhar quando percebeu que havia algo errado no carro. Percebi que a placa já não estava no carro. Além da placa traseira furtada, o veículo foi arranhado. Olha que absurdo. O carro dele não foi o único. Este homem, que não quis se identificar, também teve as placas do veículo levadas. Pode clonar, a qualquer momento a polícia pode chegar na minha casa, me acusar de um roubo, de alguma coisa, sendo que eu não fiz, sendo que eu estou trabalhando. As duas placas foram furtadas na mesma rua por volta das 10 horas da noite. Neste quarteirão não tem câmeras de segurança e, por enquanto, não há informações sobre quem cometeu o crime. Segundo a Polícia Civil, a primeira medida a se tomar nesses casos é registrar um boletim de ocorrência. Após isso, a pessoa deve fazer o agendamento do atendimento na repartição de trânsito onde o veículo estiver registrado, sendo em Belo Horizonte, aqui na Divisão de Registro de Veículos na Gameleira, ou na Ciretrans do interior, onde, após realizado o agendamento, será apresentado um pedido de providência com cópia do boletim de ocorrência e um documento de identificação pessoal, para que seja realizada a autorização de realização de novas placas e, assim, a pessoa possa se dirigir a uma estampadora de placas veiculares e providenciar a confecção das placas novas. Foi o que as vítimas fizeram. Com as placas e o serviço, ficou 880. Sem contar o prejuízo dos arranhões. Também não posso andar com carro assim. Os carros que antes passavam a noite na rua, agora vão ficar sempre guardados. Eu fiquei surpreso porque essa rua é tranquila, mas com o decorrer a violência vai crescendo e a gente fica aí na mão dessas pessoas.